O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima, em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos, não é nada a ver. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Temos um monte de gelo soltando aqui em cima. Não. Não, não, não. Jonah, segura-se. Merda. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo. Opa! Minha nossa. Não consigo soltar tão longe. Fica aí. Eu vou prender uma corda pra você no topo. Amém. Eu vou te dar um pouco de folga. Jonah. Conseguimos. Eu tô vendo as ruínas. Meu Deus. Para! Puta merda. Te peguei. Consegui. Lara. Tá me ouvindo? Estou. Vou puxar você de volta. Ai, merda. Ali. Olha ali. Olha ali. Sobe! Sobe! Ah, merda! Anda logo! Volta, Jonah! Vai pro abrigo! Ah! 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 A maior crueldade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto à alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Drindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado por amor que tenho à minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Vamos lá. Lara! Sou eu! Ana! Meu Deus, eu sinto muito. O que você está fazendo aqui? Eu vi que a imprensa te atacou de novo. Achei que ia gostar de companhia. Mas mentiras. Alguém te seguiu? Seguida? Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... estava bem. Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara! Não, isso é loucura! Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Eu vi uma coisa. Algo que... Eu não sei explicar. Agora entendo pelo que o meu pai estava passando. Mas são apenas lendas. Sem sentido. Não siga por esse caminho. Você sabe onde ele leva. Essa é a única coisa que faz sentido pra mim agora. Eu vou encontrar a tumba do profeta, Ana. Ei, nós estamos entrando em uma zona de guerra. Você tem certeza disso? Estamos perto. Deve ter um oásis, um desfiladeiro à frente. Você está perdendo seu tempo. Não tem nada por aqui. Continua dirigindo, por favor. É o seu dinheiro? Tem alguma coisa errada. Isso é só a milícia local. Você contou pra alguém, não foi? Eles me pagaram mais que você. Se eu disse... Ai, caramba! Merda! Não deviam estar atirando na gente! Tira a gente daqui! Merda! Merda! Ah, não, não, não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Ah, 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 ah. Não tem mais volta. Tem que ser aqui. Tinha alguma coisa sobre isso escrita nas pesquisas do meu pai. Dizem as lendas que a tumba do profeta estava escondida nos penhascos acima de uma das cidades esquecidas. A lenda fala de um oásis onde o profeta foi sepultado. Tem alguma coisa aqui. Será que esse é mesmo o lugar? Incrível. Parece uma espécie de marcador. Eu não consigo traduzir direito. Mas essa palavra... Profeta. É isso. Meu pai estava certo. Uma entrada secreta. Incrível. Quem dera o papai pudesse ver isso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eles já chegaram. Preciso entrar. A ordem da trindade perseguiu o profeta. E seu povo, sem descanso. Até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Droga. Não é possível. Não é possível. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. Incrível. Conseguimos, pai. Não é possível. Não é possível. Que é possível. Vazio, está vazio. Não, não. O que foi que eu perdi? Ei, o que está acontecendo? Preparam os explosivos. A tumba do profeta, depois de tanto tempo. O artefato. Lá dentro, se Deus quiser. Abra, com cuidado. Pode ser muito perigoso. Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência. Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Para o chão. Onde está a vazio? Não tem mais nada. Não acontece mesmo? Não tem mais nada. Agora eu cheguei. Não tem mais nada. Não, não é queixa-me queixa-me. Não é seu corpo. Nós aí? Não está-me lá? Anda, cacete, anda! O que é isso? Jona! Lara! Eu preciso te contar tanta coisa, eu não... Encontrou a tumba do profeta? Sim, mas eu fui seguida. Por quê? Por quê? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia, mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que o seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes, estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui, em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitej. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que, às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara! Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitej, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Tá de brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah, nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitej. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Jonah? Não. 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 Para! Puta merda! Para! Larga o livro! Você não pode nos impedir! Que merda, Lara! O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a Fonte Divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Eu tenho que encontrar um abrigo. Lara, você está aí? Eu cheguei ao abrigo. Jonah? Jonah! Se estiver me ouvindo, volte. Não tente me encontrar. Preciso fazer isso sozinha. Um acampamento antigo. Eu tenho que acender uma fogueira. Eu acho que temos uma... E meu nome para bem! Eu acho que é eu que eu Smithsonian… T positiviste! Tchau. A Redwall dessa equipe estará usando as ruínas nas montanhas. Mesmo que aditue a queireste mintkyna, estará? Está descobrindo a existência. Há? Euorg歡迎 o estado de기�ão... Tente. Eles continuam resistindo, mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Lara, se recusando a usar a porta novamente. Pra que usar a porta essa janela? Tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Ah, você vai partir em outra aventura? Sim, a maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho e é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Preciso descansar. Tão frio, tão cansada. Vamos! Pegamos eles! Continue correndo, pai! Atropela ela! Tão frio, tão cansada. Todas as equipes informem. Qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles não podem... O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa... Avisem a todos. Os nativos... Puta-se-a! Ah, merda. O que foi isso? Equipe de pesquisa, responda. Recebemos... Interfe... O que foi isso? Ah! Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar depois de tudo o que eu fiz. Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia... você vai entender. Eu não quero entender! Só quero que você pare! Que seja meu pai novamente! Uma estrutura abandonada da época da Guerra da Guerra. Por que será que a Trindade tá fazendo a marcha? Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei pra sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? O que? Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades. Acabei de ser formada. Constantia está a caminho vindo da prisão. Como está a situação? Eu não sei se consigo parar, apesar. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova volta. Eu não acho que vamos conseguir peças sobre os talentos aqui. Eu deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Calma. Não tem sofrimento. Nosso objetivo está ao nosso alcance. Mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Por favor! O que faremos com ele? Ninguém toca nele. Certo, deixa eu. Tem gente aqui. Vai morrer! Preciso achar um jeito de destruir aquele tanque. Seus relatórios pararam de chegar. A Trindade está ficando preocupada. Tivemos problemas com os nativos. Nossas comunicações ficaram desligadas, mas agora tudo está sob controle. Se a situação ficar insustentável, nós vamos intervir. Não precisa. Vocês me enviaram por um motivo. Eu fui escolhido para isso. Eu vou conseguir! É bom que seja verdade. Ei! Lara! Você está bem? Graças a Deus! Ana! O que você está fazendo aqui? Eu não sei. Eu não me lembro. O que está acontecendo, Lara? Eu estou com medo. Eu sinto muito. Eu não sabia que eles iriam atrás de você. Isso é culpa minha. Quem? Quem são eles? O que eles querem? É a mesma coisa que o meu pai procurava. Ai, não. Lara! Eu avisei para você não fazer isso. Simplesmente dê o que eles querem. Não é tão simples assim. Aguenta firme. Eu vou tirar a gente daqui. De alguma maneira. Não toque nela! Por favor, não. Fale! Não! Não, seu maldito! Onde está a fonte divina? Por favor! Para! Eu não sei onde está! Chega! Ela não sabe. O que? Você... Não. Você está com eles? Eu... Eu não acredito na sua... Sua fatia! Não! Você não ia desistir, não é? Eu sabia que você encontraria esse lugar. O que você esperava? Não precisa ser assim. Nós queremos a mesma coisa. Uma pessoa como você pode nos ser muito útil. Você quer um propósito na vida. Nós podemos te dar um. Você só pode estar brincando. Eu já vi como a trindade opera. Isso significa não? Significa nem fudendo! Fala, Ana. Você foi recrutada pela trindade antes ou depois de começar a transar com o meu pai? Eu amava o Richard. Mas ele sempre foi cegado pelo idealismo. E isso o destruiu. O que você faria com o artefato? Mostraria o mundo? Redimiria o nome do seu pai? Você ainda é tão inocente. Só uma garotinha assustada, tentando seguir os passos do seu pai. Nós terminamos aqui! Não. Ainda não. Você e eu, nós ainda podemos estar do mesmo lado da história. Pense nisso, Luar. Não. Isso não acaba aqui! Maldito! Talvez esse seja o único jeito que ele consegue ser. Eu pensei que estivesse sozinha. Eu também, mas... Aqui estamos. Então, como eu devo chamar minha nova companheira? De nada. Eu não vou ficar aqui. O Constantin não tem muita paciência. Eu também não. Eu percebi. Belo truque. Consegue nos tirar daqui? Não existe nós. Eu nem sei quem você é ou por que está aqui. Desculpa. Eu estou mais desconfiada do que o normal no momento. Não vai muito longe sem a minha ajuda. Você não tem ideia de onde eu já cheguei. O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Tem uma brisa vindo daqui. Talvez eu consiga atravessar. Eles querem a mesma coisa que você? Algo que não podemos dar a eles. Não podem? Ou não querem? Faz diferença? Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não. Mas achei algo que pode ser bem útil. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos. Precisamos. Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela está aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. Nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2. Último helicóptero chegando. Entendi. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no posto de comunicações. Mais nativos? Negativo. Nós encontramos um intruso armado do lado... Fica aqui. Eu cuido disso. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve. Terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara. Eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei para a trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, querem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí! Eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Vou andar com a visão extravazia. Olhos na terra. O pate de trem fica no lado norte de Gulag. Eu espero você lá. Estou a caminho. Que merda! Não! Tá boa! Você vai morrer! Merda! Merda! É você, Jacob! É você, Jacob! Lara, cuidado! Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigado por me tirar daquele lugar. Vamos! Podemos sair por aqui! Cuidado! Ah! 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 Pai, está tudo bem? Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com meu pai. Ele também era arqueológico. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas... Alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então, você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então, eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantin e a trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso var intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa... Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando o seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você está indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga. Cadê ele? Laura. Está tudo bem? Sim. Estou na base de uma antiga usina soviética. Estou a caminho da entrada da mina no topo da instalação. Pode me encontrar lá? Estou indo para aí. Parece que temos a mania de salvar um ao outro. Obrigada. Que bom que você está bem. Aquele é o caminho? Sim. Haverá mais deles lá dentro. Não precisa fazer isso. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Ainda preciso de respostas. Então não vamos perder tempo. Esse caminho nos leva através da montanha. Meu povo usava esse caminho até os soviéticos chegarem. E começarem a escavar. O que eles encontraram lá embaixo? O suficiente para deixá-los curiosos. Eles usaram máquinas e explosivos para escavar fundo. Causaram um bocado de dano. Vários dos antigos caminhos desmoronaram. Mas é seguro agora. Ou... Pelo menos era. Isso não parece nada bom. A Trindade deve ter encontrado o antigo equipamento de escavação. Estão tentando terminar o que os soviéticos começaram. E não há outro caminho. Temo que não. Não mais. Isso complica as coisas. Qual o problema? Estamos atrasados no cronograma. Espera. Os fios estão corruídos. Mas eu acho que posso consertar. Quase pronto. Eles vão botar esse lugar todo abaixo. Os soviéticos destruíram vários dos caminhos antigos. Essas máquinas não foram feitas para trabalho delicado. Corre! Encontre a Sofia! Diga ela que a Trindade está aqui! Não! 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 Ah! Jacob, você tá aí. Tá me ouvindo. Isso é mal. Cuidado! Posso usar esses outros cabos pra abrir a porta. Se eu conseguir derrubar o guindaste, deve ser o suficiente pra arrombar a porta. Funcionou! 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 Esta estátua deve ser do profeta imortal. E isso mostra o êxodo do povo dele dos desertos da Síria. Eles se assentaram em um vale escondido e construíram uma grande cidade. Para proteger a cidade e seu povo, o profeta criou um exército de guerreiros. Mas o que isso mostra? Eles não estão segurando a fonte divina, é outra coisa, alguma coisa, mas o quê? E seus guerreiros forjaram para ele um atlas, para que o profeta sempre lembrasse de sua cidade e seus segredos. O mapa da cidade. Ele deve mostrar o caminho para a fonte divina. É incrível que este lugar ainda esteja de pé. E aí E aí E aí E aí Parada aí! Calma. Calma. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele tá agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela... é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Dei a minha palavra. De que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas. Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas. E defendam as ameias. Agora! Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. Incrível. Sofia. Reúna nossos guerreiros. E me encontrem na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo... Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Eles provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles. As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole. Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui. Você disse que eles têm armamentos pesados. Como espera que os derrotemos? Essa luta não será vencida em combate franco. Eles nos atacarão com força, velocidade e muitos de nós morrerão. Eles pretendem nos derrotar no primeiro ataque. Mas nós vamos usar essa presa para nossa vantagem. Esse será um combate longo. Se quisermos sobreviver, precisamos desgastá-los com calma. Estratégicamente. Vamos cortá-los centenas de vezes até eles se esvaírem. Só aí seremos vitoriosos. Por enquanto, vamos acender as fogueiras e alertar os outros do vale. Hoje, nós venceremos sobrevivendo. Juntem o máximo de munição e suprimentos que puderem. Escondam tudo nas cavernas e ruínas. Quando tiverem terminado suas tarefas, reúnam-se na Vila Alta. Entendido? Sim! Entendido! Ótimo. Agora vamos. Que o profeta esteja convosco. Lara, eu preciso de ajuda. Nosso povo está espalhado por todo o vale. Se acender a torre de sinalização, saberão que o perigo é iminente. Vou fazer o que puder. Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer. Obrigado, Lara. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo para saírem de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Certo. Jacob, helicópteros indo em sua direção. Vem pra cá o mais rápido que puder. Lembre-se imediatamente. Fiquem atrás das barricadas. Anda, rápido! Onde está a fonte divina? Diz logo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas. Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Não tem cobertura! Não tem cobertura! Camila, se estiver me ouvindo, precisamos de ajuda. Não conseguem! Atire! Você não vai ter outra chasse dessa! Ah, merda! Merda! Batendo e retirada. É agrupar no desembarque. Fomos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos tê-la matado! Você não tem nada para mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte! E você o terá. Não perca a fé, Ana. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só reencontre. Meu tempo está acabando. Eu cheguei... tão longe... tão longe... e enfrentei tantas coisas. Essas últimas barreiras... que tu criaste. Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem... ter um propósito. só tu podes me mostrar o caminho. Dá-me forças para prosseguir por ela. Por ti. Pela trindade. Rogo-lhe. Mostre-me o caminho. Que seja sangue, então. Fica comigo. Fica comigo. Sinto muito. Seu povo não merece isso. É o caminho que escolhemos. Nosso dever... nunca foi fácil. Eu sei como é a dor da perda. A trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É o mapa antigo da cidade. Mas a trindade não vai encontrá-la na torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudar os Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei com reforços assim que terminar com os feridos. Jacob, está uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve tê-los levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Espero que não seja tarde demais. O pátio está livre. O que fazemos com esses prisioneiros? Matem todos. Não atirem. Nós vamos... Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Eu não quero perder a caçada. Meu Deus, você é insaciável. Eu não vou falar nada. Pois é, eu acredito em você. É por isso que nós vamos simplesmente te espancar até você parar de respirar. Assim, quando eu perguntar ao próximo cara onde está o Atlas, ele vai saber que eu falo sério. Cuidado! Estamos sendo atacados! Malditos! Me desamarre. Eu vou matar todos eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Eu vou ficar bem, só nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Está ali. Talvez eu consiga desbloquear daqui. Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer para protegê-la. Seu povo já está morrendo. Vocês não podem protegê-los para sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo para a torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros para um lugar seguro. Eles precisam de você. Jacob, parece que estamos em vantagem. Bom trabalho. Os helicópteros estarão em breve. Eles estão aqui. Nós conseguimos. Lara, você está aí? A Trindade está invadindo a torre. Estamos presos na catacumba abaixo. Pronto. Esperem. Eu estou indo. Entra para comer tudo. Aqui é a equipe 5. Estamos entrando nas catacumbas. Precisamos de reforços. Entendido. A caminho. Cuidado. Estamos sendo atacados. Pode crer que eu estou. Eu tenho essa posição. Alcançando. Asteria com o dedo. Homem-mundo. Amejado. Inimigo encontrado. Jacob. Eles se foram. Temo que essa batalha esteja longe de terminar. Pode me contar mais sobre esse lugar? Você merece isso. Venha comigo. Na antiguidade, nosso profeta trouxe a fonte divina para este vale. Meus ancestrais construíram Kiteji para protegê-la do resto do mundo. Por quê? O que é a fonte divina, Jacob? Um artefato esquecido por muito tempo. Acreditamos que ela contenha um fragmento da alma de Deus. reza a lenda que aqueles que olharam para a fonte receberam a imortalidade. mas outros sempre foram atraídos para cá em busca de seu poder. A trindade. Sim. Eles desejam espalhar as trevas pelo mundo. Com a fonte, os soldados deles seriam implacáveis. Então me ajude a encontrá-la antes deles. Esse fardo não é seu. É claro que é. O meu pai morreu por isso. Você não pode preencher o vazio dentro de você, Lara. Só você pode libertá-lo. Eu vou encontrá-la. Com ou sem você. Espera. Sofia, me largue. Eu tenho que fazer o que puder. Você derramou sangue por nós. Eu quero ajudar. Você sabe onde o Atlas está? Na catedral. Nos arquivos abaixo. Mas não a seguiremos até lá. Por quê? O que tem lá? Os outros. Os imortais. eles matarão qualquer um que entrar. Meu pai acredita que eles impedirão a trindade. Eu não posso aceitar esse risco. Eu sei. Toma. Leva isso. Vai te ajudar a chegar até a catedral. tem que estar aí embaixo. Toma. Aonde está esperando? Eles ataram? Mataram uma mulher desarmada. Isso é crueldade demais até pra você, Lago. Pensando bem, eu sei por que você não puxou o gatil. atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos. É a única coisa na qual são melhores que você. Cala a boca, Ana. Não se mexa. Você não tem pra onde ir. Matem ela, agora! pense de novo na minha oferta, Lara, antes que seja tarde. Já era tarde no momento em que você traiu a minha família. Eu vou pegar o Atlas, Ana. Alguma coisa está matando meus homens lá embaixo, Lara. Se eles não conseguiram encontrar, você não tem chance. Vai pro inferno! Lara está a caminho. Matem-na e tragam o maldito Atlas pra mim. Um mural antigo e esses recipientes. Fogo grego. esse cheiro. Ah, não. Queimado vivo. Meu Deus! Assim, não. dor. Quem teria feito isso? Não é. é isso. A trindade. Eles estão aqui. a trindade. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Eu vou explodir. Tenho que correr. Aqui! Achei ela! Fale aí! Acabou. Entregue o ato. Ok. Acho que eu tô vendo uma saída. A estátua está instável. Parece que vou ter que usar aquele fogo grego. Aqui! Achei! Achei! Aqui! Achei! Aqui! Achei! Aqui! Achei! Meu Deus! Achei! Os soldados! Adolissem! Que van los gatinginfor? Ah! Ah! Ah, não! Não, não! Ah! 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 Que merda! Ah! Jacob, consegui. Eu saí. Lara! Ah! Graças a Deus você está bem. Tragam o atlas pra mim no observatório nas montanhas. A caminho. Lara! Lara! Você tá aí em cima! Jonah, é você? Você tá viva! Eu sabia! Meu Deus! Jonah, o que você tá fazendo aqui? Cadê você? Eu tô aqui em uma espécie de portaleza. Pode agradecer ao Jacob. O povo dele me encontrou quase morto na Tundra. Não acredito que você veio atrás de mim. É tão difícil de acreditar assim? Eu falei que ia te proteger. Eu não podia deixar você sozinha aqui. Eu tô subindo agora. Não sai daí! Não vou a lugar nenhum. Jonah! Você tá horrível. Horrível, mas feliz. Eu tava certa, Jonah. Meu pai tava certo. A fonte divina existe. Queria que ele estivesse aqui pra ver isso. Ele ficaria bem orgulhoso. Sofia me contou o que fez pelo povo dela. Lara. Que bom ver você, Sofia. Jacob está esperando por você no observatório. Não fazia eras na sua voz. Eu vou lá ver o ruim de lá. Para você on central. É... Não. Não vai ver o que está feliz. Não vai ver exatamente isso. Só que existe mais uma coisa. Enfão. Não vai ver o que está. A melhor ver o que estávando. Você realmente o encontrou. Os fundadores de Kitege eram artesões habilidosos. Eles usavam este lugar para ver o Atlas. Ali. Jona, teste aquelas correntes. Certo. Incrível. Eles devem ter usado isso para planejar a construção da cidade. Como se fossem plantas antigas. Exatamente. Tudo irradia deste ponto. Isso coloca o centro da cidade, debaixo do lago. Mas tem alguma coisa errada. A Catedral, onde eu achei o Atlas, está do lado errado do mapa. Continue girando. Pare! É isso. Kitege não está sob o lago. Está sob a geleira. A Fonte Divina deve estar lá. Como pretende atravessar todo aquele gelo? Espera. Esse caminho aqui leva para dentro da cidade. A Catedral fica ali. E a Torre do outro lado. Isso significa que a entrada para Kitege deve estar... Aqui. A entrada para Kitege... Fica aqui. Aqui. O que é que você sabia? Matem ela! Lara! Pegue a minha mão! Lara! Não venha atrás de mim! John, não! Não! Não temos muito tempo. Não vai demorar para a Trindade descobrir o paradeiro da fonte. Mas eu preciso ir atrás de John. Mesmo que signifique desistir da verdade que você veio encontrar aqui. Ele arriscou a própria vida para vir aqui comigo. Eu já quase o perdi uma vez. De novo, não. Então vá. Faça o que precisa fazer. Se o Jonah estiver vivo, eles devem tê-lo prendido no velho gulag soviético. Eu não queria voltar àquele lugar horrível nunca mais. Mas não posso deixá-lo nas mãos da Trindade. Tenho que encontrar abrigo. Nunca devia ter duvidado de você, pai. Não estive ao seu lado quando mais precisou. Eu sinto muito. Eu vou mudar isso. Vou mostrar para todo mundo que você estava certo. Que você buscou a verdade. Não eram só lendas. Eu vou consertar tudo. Eu prometo. Lara, chegou a hora. Jonah está esperando. Jonah. O Jonah deve estar lá em cima, em algum lugar. Extraordinário. A fonte divina está no meio da cidade antiga, enterrada sob o gelo. Então é hora de irmos. Vou avisar as equipes de escavação e preparar os transportes. Nossos soldados encontraram os imortais nos arquivos. Isso não vai ser fácil, irmão. O caminho sagrado nunca é fácil. Os homens sabem o que vão enfrentar? Não. Mas eles estão preparados para lutar e morrer pela causa. É tudo o que precisamos deles. Constantino, agora que estamos perto do fim... Nós estamos só começando. Temo que a trindade esteja só nos usando. E se eles não deixarem você ficar com a fonte, devemos nos preparar... Não! Você precisa ter fé. Eu não fui escolhido pela trindade. Depois que a fonte for minha, não importa o que eles querem, eu liderarei o exército imortal de Deus. E você... Você viverá. Constantino, o prisioneiro está cortado. Pronto para o interrogatório. Estou a caminho. Isso está ficando cansativo. Aceite a vontade de Deus! Se você for começar a pregar... Tchau, Ana! Ah! Certifique-se de que os prisioneiros foram contados e depois mate-os. Cá! Ssss! Sua lealdade a ela é forte Eu admiro por isso De verdade Mas até minha paciência tem limites Diga-me o que sabe Agora Atira nele Por favor, por favor, não Não ouça ele Eu só estava fazendo O que eu acreditava ser certo Busquem nos blocos da prisão Matem todos Me desculpe Eu devia ter me matado Mas ele estava desarmado Eu não consegui Você não precisava Me desculpe Por ter te colocado nessa confusão Eu achei que podia te acompanhar Lara Me escute Tenta ficar parado Se Se eu não sair vivo daqui Não fala isso Só escuta Tem que parar de se culpar Todos nós Fizemos Nossas escolhas O fim dele está próximo Não Ele não pode morrer Nós podemos ajudar Como? Temos que levá-lo ao posto avançado Para Jacob Só o Jacob pode salvar o Jonah agora Temos que levá-lo de volta Para o observatório Jacob, ele está morrendo Deixe-me cuidar dele O eterno é teu protetor de outurno Como sombra que te guarda Ele está à tua direita Não te molestará o sol Durante o dia Nem de noite a lua O Senhor te guardará De todo o mal Estará sob a proteção do Senhor Ao saíres e ao voltares Desde agora Para todos sempre Mantenham a pressão no ferimento Preparem-o Jacob, você levou um tiro É você Não é? O profeta imortal Eu sinto dor Posso ser ferido Eu sou humano Exceto pelo fim da vida E a fonte divina É algo que encontrei Há muito tempo É real E muito poderosa Mas não é divina Então mentiu para eles Por gerações Não me orgulho disso Mas fiz para protegê-los Eu usei a fonte uma vez Para conceder vida longa Ao meu exército Mas foi um erro terrível Aqueles que eu vi nos arquivos Quando os inimigos atacaram Kiteji Os imortais desmoronaram O gelo da montanha Sobre a cidade Milhares morreram Eles cometeram uma atrocidade Para manter o poder A trindade fará o mesmo Mas em escala bem maior Esse não é você O homem que eu conheço Nunca machucaria seu povo Você não entende? Tudo isso é culpa minha E eu finalmente preciso acabar com isso Pai Estão em movimento Eles vão abrir um caminho Pelo gelo à força Então nós já perdemos Não Há uma maneira de impedi-los Jacob O mapa mostrou uma entrada secreta Para a cidade O caminho dos imortais É perigoso demais Estamos sem tempo Você sabe que eu não posso desistir agora Se pudermos atrasar a trindade Pode nos dar uma chance Vou levar nossas tropas E atacá-los na geleira Então chegou a hora Abram o caminho Quando estiver pronta A entrada fica sob o observatório Farei o que puder pelo seu amigo Incrível Incrível Jacob Jacob Estou entrando O que eu vou encontrar aqui embaixo? Meu povo não entra aí Desde que lacramos a entrada Séculos atrás Mas deve ser seguro Até você passar pelo planetário Era parte do observatório? Foi construído pelos meus astrônomos Antes dos imortais enterrarem a cidade antiga Você vai precisar usá-lo Para abrir a entrada para que teje Isso é incrível Sinos A cidade antiga está perto Lara Estamos na montanha Sobre a geleira Estão vendo a trindade? Sim Eles começaram as operações Estão entrando na cidade agora Escuta, Sofia Não os ataque antes da hora Vou dar algum tempo a eles Falo com você em breve Estão entrando Estão entrando Tantos deles Merda Vem aqui! 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 Ana! Estou vendo você, Lara. Nós faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sophie. Eu aceito qualquer ajuda que eu possa. Eu sou o Waldo. Foi atingido. Foi atingido. Todas as equipes estão vendo a Lara. Não deixem ela entrar na Câmara das Almas. Constantino. Sophia, você consegue acertá-lo com um trebuchet? Vamos tentar. Prepare-se. O helicóptero é rápido demais. Nós nunca o acertaremos. Espera. Eu tive uma ideia. Se eu acertar uma bola de fogo quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê o sinal. Estaremos prontos. Nos dê o sinal. Agora! Vamos lá! Vamos lá! Agora somos só nós dois, Lara. Você não tem alianos. Não tem aliados. Não tem esperança. Este lugar será a sua sepultura. Não adianta se esconder. Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Por ela. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou, ele implorou pela sua. Isso é mentira! Cala a boca! Agora! Agora! Queime no inferno. Ana! Para! Seus homens foram derrotados. Seu irmão está morto. Não! Foi isso que a Trindade trouxe. Morte. E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir? Estando tão perto. Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar. Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Ana. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo. Estamos cercados. Jacob, cuidado! A fonte não deve ser vista pelo mundo. Não. Esta é a sua chance, Lara. Tudo o que eu fiz. Tudo o que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Ana, não! Não! Pode deixar. Cinco. Jacob, aguente firme. Eu aguentei um tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias como você. Finalmente está acontecendo. Meu fim. Sinto muito. Tudo o que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Querida Lara. Muitas vezes eu penso como meu pai se viraria no túmulo se soubesse da vergonha que eu trouxe ao nome da família. Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Teji era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. Ana. Você disse que outro Croft não precisa morrer por isso. O que você quis dizer? Você matou meu pai, não foi? A trindade ordenou a execução dele. Mas... Eu não consegui. Você está mentindo. Eu amo. Não! Está feito. Ótimo. E quanto a Lara? Não. Ainda não. do acordo. Não. Não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL